O Natal e o Ano Novo reacendem em nós uma esperança que parece esquecida diante da correria da vida. É como se vivêssemos na festa de fim de ano, um brilho capaz de ofuscar as dificuldades e que consegue, sem muito esforço, tocar nossos corações, trazendo alegria de estarmos novamente ao lado de pessoas que admiramos e gostamos. Queremos que seu Natal e seu Ano Novo sejam iluminados pelo seu sorriso e que a esperança deste começo de ano seja renovada diariamente, trazendo aos seus dias tudo o que você deseja e merece. Um grande abraço e boas festas! São os votos de toda a equipe da Max, distribuidora de Fernandópolis.